A gente vai se espalhar e vai fazer uma jogada que eu chamo de frigideira dupla ao contrário. Beto aí, você vai pela esquerda. Eu vou pela direita. Alex, você vai atrair a defesa para o Spencer poder ir pelo leite. Eu vou para o Spencer. Não, eu quero que você faça outra coisa. Vocês gostam de dançar? Oh, eu estou aqui! Vem me pegar!